No quadro Cultura em Foco, assinado com exclusividade pela Livraria Concorde, amiga do estudante, hoje nós temos a grata satisfação de receber neste quadro a Lívia Lenkar, que fez um evento muito interessante aqui na Concorde do Manauar, uma contação de histórias. Lívia, bem-vinda a Manaus. Obrigada. Você não é? Você é de São Paulo, né? Sim. Paulista. E é a primeira vez aqui em Manaus? É a primeira vez em Manaus. E aí, qual foi a tua impressão sobre a cidade, sobre as crianças? Uma cidade maravilhosa, pessoas receptivas, as crianças são muito fofas, receberam muito bem esse evento, gostei bastante. Lívia, como é que começou essa sua trajetória como contadora de histórias? Me fala muito da tua experiência também na televisão, na TV Cultura, até a gente chegar ao ponto final. Eu comecei como voluntária há seis anos, quando eu era estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Lá comecei contando em abrigos, escolas, sempre voluntariamente. Em São Paulo, já depois de alguns anos, quando eu me mudei pra lá, continuei contando como voluntária e comecei profissionalmente há algum tempo. Atuei já em algumas livrarias, contratada por editoras também. Atuei na TV Cultura, tive essa participação que foi muito gostosa no quadro do Quintal da Cultura, contando histórias. E hoje, estou aqui em Manaus, tenho esse privilégio de poder passar um pouquinho da minha experiência, das histórias das crianças. Lívia, como é que é esse projeto, essa contação de histórias? Por exemplo, você veio aqui em Manaus, esteve em várias livrarias e uma delas foi a Livraria Concórdia. O que é que acontece neste evento? Neste evento, nós trouxemos histórias do mundo inteiro, porque a contação de histórias é uma tradição que acontece entre todos os povos, em todas as culturas. Então, eu quis mostrar um pouco aos ouvintes a cultura de cada país, de diversos continentes, para que as pessoas saibam e entendam um pouquinho do que acontece nesses países e a riqueza cultural que as histórias trazem também. Interessante que esse evento, então, ele fomenta a questão do enriquecimento cultural e também da leitura. Tem esse objetivo? Com certeza. A contação de histórias incentiva a leitura entre as crianças, as crianças ficam curiosas, ficam animadas para pegar os livros. Isso ajuda no desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Ok. Então, os nossos telespectadores, a Lívia esteve aqui na Livraria Concórdia, você está vendo imagens do evento. Foi um sucesso, contação de histórias, que vai por vários países, vários continentes e chega até o Brasil. E eu achei interessante que a última historinha foi trabalhando na mente das crianças sobre a gente não ter preconceito em relação à cor. Exatamente. É uma história que ajuda as crianças a valorizarem as diferenças e se aceitarem como são. Então, Lívia, se alguém está te assistindo agora, quer te convidar, você faz eventos somente em livrarias ou também faz, vamos dizer assim, eventos infantis privados e festas de criança, deixa teu contato, teu e-mail, se tem um site, esse espaço agora é todo seu. Tá ok. Podem entrar em contato através do e-mail liviapa.gmail.com ou pelo telefone também 11-6515-4885. O novo número agora vai ser 96515-4885. Faço eventos, festas, eventos para empresas também. As empresas hoje em dia já estão contratando contadores de histórias, eventos diversos. Ok. Atende todo o Brasil. Todo o Brasil. Ok. Você conferiu essa entrevista com a Lívia Lencar e você agora vai ficar com imagens deste evento que foi realizado aqui na Livraria Concorde com Lívia Lencar com contação de histórias. Confira. Chegando lá, bateu na porta e a velha atendeu. E disse, minha senhora, eu sou pobre e só vim do viajante e eu venho andando de muito longe. Eu venho andando já há três anos, três meses, três semanas, três dias, três noites, três horas. Ah, vai lá lá o que você quer. Sabe o que é? Eu tô com muita fome. A senhora não tem nada pra me dar de comer? Aqui não tem nada de comer, não. E esse Malazate olhou em volta da casa da velha e viu um monte de boi, vaca, porco, calinha, uma oca cheia de verduras e legumes e um pomar carregadinho de fruta madura. Também teve uma ideia. Não, só quer. É que a senhora me entendeu mal. Eu não quero dar a escura, não. Eu preciso de só de uma panela e um pouco de água e de água. E se a senhora me deixava dar o seu fogão, eu já tô satisfeita. Sabe por quê? Porque aqui no chão, ó, tem um monte de pedra. E eu sou uma sopa de pedra maravilhosa. Sopa de pedra! Gente, alguém acha que eu ouvi sopa de pedra? Não! Nem eu, que nem a velha. O Tupu é muito curiosa pra saber se é sopa de pedra. E o fogo, ó... E a água, ó... E a água, ó... E a sopa, ó... E a sopa, ó... Muito bem!